Falando sobre o James Gunn, James Gunn que estava ali por trás dessa história desde o começo. E agora ele vai pra concorrente, pra quem não conhece a concorrência, a gente tá falando de Marvel de um lado e DC do outro. A Marvel com Vingadores, com Homem-Aranha, com Capitão América e do outro lado você tem a DC com o Batman, Flash e muito mais. Agora o James Gunn sai e vai pra vice-presidência ou co-presidência, se a gente pode dizer assim, né? Ele virou o Kevin Feige da DC, basicamente. É, ele vai pra DC. O que a gente pode esperar disso? Eu acho que tem uma grande chance da DC voltar a se divertir no cinema, assim. Eu acho que é isso que tava faltando, eu acho que tava sempre muito em dúvida do que fazer ali. E eu acho que ele tem... O Esquadrão Suicida dele eu gosto, mas eu acho que é um filme que podia ter dado uma cortada, assim. Talvez ele não flui tão bem quanto o Guardiões flui, mas eu acho que tem... Ele vai... Todas as ideias dele parecem muito promissoras e parecem trazer uma leveza, mas não uma leveza de Ah, vai tirar a importância dos heróis da DC. Não, é de tornar divertido de novo você ver heróis e você brincar com isso. Tirar esses anos amargos que acho que a DC passou, assim, coisas não tão legais. Sim ou não? Vai fazer falta pra Marvel? Vai. Vai, vai. Falta pra Marvel ainda mais depois desse filme. Ó, pra você que tá aí assistindo, não vamos dar spoilers, mas eu acho que é importante dizer pra aquelas pessoas que ficam ali esperando depois do filme, a cena pós-crédito, a tradicional cena pós-crédito da Marvel tem duas cenas pós-crédito, tá? Então, viu a primeira? Continua lá. Continua, ouve a Tia Mari que o filme tem muito mais pela frente.